Dizem-nos, a Estátua da Liberdade é uma estrutura gigantesca localizada na Ilha da Liberdade, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. A estátua em si tem cerca de 46 metros de altura. Portanto, daqui até aqui, a estátua propriamente dita, tem cerca de 46 metros. E com 46 metros é realmente uma estátua muito grande. Portanto, 46 metros corresponde, por exemplo, aproximadamente à altura de um prédio de 15 andares. Mas vamos continuar. Ora, dizem então, cerca de 46 metros de altura, mas do chão até à ponta da tocha, a distância é de quase 93 metros. Portanto, esta segunda informação diz-nos que daqui da tocha até à base do pedestal, onde está a estátua, são cerca de 93 metros. Temos aqui 93 metros. E perguntam-nos qual é o valor absoluto da diferença entre estes dois comprimentos, isto é, entre 46 e 93. Bem, para respondermos ao que nos é pedido, precisamos apenas de subtrair um valor do outro. E, possivelmente, até conseguem calcular isto mentalmente. Mas vamos expressar o cálculo. Ora, 93 menos 46. Ora, se aqui em vez de 93 tivéssemos 96, seria 96 menos 46 eram 50, mas como é menos 3 do que isso, na realidade isto vai ser igual a 47. Também poderiam recorrer a uma calculadora para determinar este valor. E reparem que o que nos pedem não é a diferença entre os dois valores, mas sim o valor absoluto da diferença entre os dois valores. E o valor absoluto, podem pensar nele como sendo a distância a que um determinado valor se encontra da origem. A distância a que se encontra do zero. E 47 encontra-se, precisamente, a 47 unidades do zero. Se acrescentarmos o valor absoluto ao cálculo que tivemos a fazer, se calcularmos o valor absoluto desta diferença, obtemos o valor absoluto de 47, que é igual a 47. E quando calculam o valor absoluto da diferença, não nos vai importar a ordem pela qual fazemos esta subtração. Imaginem que tinham calculado 46 menos 93. Mas como aquilo que procuram não é a diferença entre os valores, mas sim o valor absoluto da diferença entre os dois valores, aquilo que iríamos obter seria menos 47. Mas seria o valor absoluto de menos 47. E o valor absoluto de menos 47, qual é? A que distância é que o menos 47 se encontra do zero? Encontra-se a 47 unidades do zero, embora neste caso seja 47 unidades abaixo do zero. Mas ainda assim, a distância do menos 47 até ao zero é de 47. E, portanto, ao calcular o valor absoluto da diferença, quer calculando por esta ordem, quer calculando por esta, obtemos o mesmo resultado. O valor absoluto da diferença entre estes dois valores é de 47 metros. Vamos ver outro exercício. Muito bem, agora temos aqui uma belíssima ilustração de um anquilosauro. Vamos ver o que nos pedem. Em média, um carro tem uma massa de cerca de 1800 kg. Já um anquilosauro, o dinossauro representado na imagem, estima-se que tivesse uma massa de quase 5.900 kg. Qual o valor absoluto da diferença entre as duas massas? Muito bem, então temos 1800 kg e 5.900 kg. E queremos, mais uma vez, o valor absoluto da diferença. Tal como no exercício anterior, precisamos de efetuar uma subtração que poderá ser feita fazendo 5.900 menos 1.800 ou 1.800 menos 5.900 porque vamos aplicar o valor absoluto a essa diferença. Podemos, então, fazer 5.900 menos 1.800 mas não é apenas a diferença que queremos, é o valor absoluto da diferença ou podemos calcular 1.800 menos 5.900. Mas também não é esta a diferença que queremos, mas sim o valor absoluto. E como queremos o valor absoluto da diferença, tanto a resposta obtida por esta estratégia como por esta terá de ser a mesma. Vamos, então, calcular? Ora, 5.900 menos 1.800. Isto vai ser igual ao valor absoluto de 4.100. 4.100. E quanto é o valor absoluto de 4.100? O valor absoluto de 4.100 é 4.100. E neste caso? Aqui temos o valor absoluto de 1.800 menos 5.900. Isto vai ser igual ao valor absoluto de menos 4.100. O valor absoluto de menos 4.100 é quanto? Menos 4.100 e 4.100 estão precisamente à mesma distância de zero, só que um está acima de zero e o outro abaixo de zero. Portanto, o valor absoluto de menos 4.100 é igual a 4.100. E cá temos a mesma resposta por qualquer uma destas duas estratégias, porque aquilo que queremos é o valor absoluto da diferença. Assim, a nossa resposta será 4.100 kg. Vamos ver um último exercício. Ora, aqui dizem-nos. O canal do Panamá atravessa o país com o mesmo nome, o Panamá, na América Central, e permite ligar os oceanos Atlântico e Pacífico. Estes enunciados são interessantes. Aprendemos outras coisas para além de matemática. Mas continuando, começou a ser construído pela França em 1881, que, mais tarde, abandonou a obra. Os Estados Unidos da América retomaram-na e concluíram a construção do canal em 1914. E depois perguntam-nos qual o valor absoluto da diferença entre o ano em que se iniciou esta construção e o ano em que foi concluída. Queremos, mais uma vez, o valor absoluto da diferença. E, mais uma vez, isto significa que podemos fazer o cálculo de mais do que uma maneira. Podemos pegar no ano maior e subtrair-lhe o ano menor. Podemos fazer 1914 e subtrair 1881. Mas o que queremos não é a diferença, é o valor absoluto da diferença. E isto vai ser igual ao valor absoluto de... Ora, 1 para 4, 3. 8 para 11, 3. Vai ser igual ao valor absoluto de 33. E o valor absoluto de 33 é igual a 33. Mas, tal como já vimos nos outros exercícios, também poderíamos ter calculado esta subtração ao contrário, porque, como queremos o valor absoluto da diferença, vamos ter, necessariamente, de chegar ao mesmo resultado. Se optarem por calcular o valor absoluto de 1881 menos 1914, vão concluir que isto será igual ao valor absoluto de menos 33 e o valor absoluto de menos 33 é igual a 33. E, portanto, cá temos. Tanto o 33 como o menos 33 encontram-se a 33 unidades do zero. E é isso que queremos quando pensamos no valor absoluto. Portanto, a nossa resposta será 33 anos. E terminamos.